Os trabalhos da identificação civil vai estar suspenso do dia 12 de fevereiro até o dia 3 de março. Agora vai ser implantada uma nova carteira de identidade nacional e por esse motivo a gente vai estar suspendendo o atendimento para que seja implantado esse novo sistema. O prédio aqui, o espaço, ele vai ficar fechado ou para quem tem já o documento pronto, aquele documento antigo, pode vir aqui para pegar, como é que faz? Outra coisa, o documento antigo, ele continua tendo validade, mesmo sendo implantado esse novo sistema, né? O atendimento vai continuar normalmente, só não estaremos emitindo identidades, mas estaremos entregando as que já estão prontas e esses RGs, eles vão ter validade até 2032. Assim que vocês voltarem desse treinamento, o município já começa a emitir então a nova identidade, a identidade nacional que passa a ser o número do CPF, né? Isso mesmo, a partir do dia 6 de março nós estaremos atendendo normalmente, restabelecendo o nosso atendimento. É óbvio que essas informações muitas vocês trarão depois que chegarem desse treinamento, né? Mas a identidade, ela continuará sendo a primeira via emitida gratuitamente, vai ter um custo, como é que vai funcionar? Ou vocês não têm essa informação ainda? Esse novo RG vai ser isento para toda a população, todo mundo que estiver vindo, mesmo que já tenha um RG aqui de Mato Grosso, vai ser isento para todos. Documentos para fazer a troca dessa RG. E outra coisa, há necessidade, por exemplo, da pessoa já ter uma pressa em vir trocar esse documento, pegar o documento antigo e fazer essa troca? Ou ele tem um período aí para fazer essa troca também? Como eu já havia dito, né? Esses documentos, eles têm validade até 2032, então pode ser vindo trocar gradualmente. Conforme as pessoas que têm mais de 10 anos que possuem o RG, elas já podem estar vindo trocando o seu documento. Os documentos obrigatórios são certidão de nascimento ou casamento original e o CPF agora passa a ser obrigatório também. Aline, nós teremos duas formas de impressão. Vai ter a impressão normal no papel e vai ter aquela impressão do cartão. O cartão também é gratuito ou haverá um custo para essa identidade do cartão? O cartão, ele não é gratuito. A pessoa que optar pelo modelo cartão, ele tem que fazer o pagamento da taxa de R$ 99,53.